E sejam bem-vindos a mais um podcast de segunda-feira de merda. O vídeo de hoje é tipos de chefe. Quais tipos de chefe que tu já teve na vida? Cara, na minha experiência até agora, eu tive três experiências de trabalho. E eu posso dizer que as três, cada chefe foi uma caixa de surpresa do lado não tão bom. Então, primeiro, o chefe que eu tive foi um chefe muito narcisista. E narcisismo quando se trata da empresa, porque é sempre a minha empresa, as minhas ideias, os meus ideais. Basicamente, bota o pau na mesa e fala, eu que mando nessa porra. O que talvez não está inteiramente errado. Mas esse cara que eu tive, foi meu primeiro chefe, ele era de um grau extremo. Vê só, eu catei aqui no Google o seguinte. O que trabalha para si é o chefe que não se importa com a empresa, muito menos com os funcionários. Tem o chefe que não assume seus erros, tem o que não sabe coordenar. Tem o chefe fofoqueiro, o narcisista, o que some quando o problema chega. E o que nunca está satisfeito com os resultados. Ah, esse último sempre tem, né? Não, mas tem chefe que comete muitos erros e esconde, acha que a equipe foi a culpa. Que é a equipe, né? Eu sempre tenho uma pessoa para colocar a responsabilidade. Isso acontece muito. No meu emprego anterior, né? Sem ser esse, o chefe, o dono da empresa era muito sobre isso. Que acontecia as coisas, a culpa nunca é minha, é de fulano que passou a ideia errada para Beltrano, que por isso desenvolveu isso, isso e isso. Mas tu tem um ódio de algum chefe específico? Cara, desse primeiro chefe narcisista, eu fui assediado moralmente por ele. Inclusive, fui chamado ele de filho da AP, através de uma gravação de telefone. Tudo porque eu defendi um colega de trabalho, que na época era sócio. Então, um outro sócio que foi chamado por esse dono da empresa aí, para trabalhar com ele, ouviu, não soube o contexto e fez essa fofoca. Eu guardo essa informação que eu ouvi. Então, guarda aí para o fofoqueiro. É, guarda para o fofoqueiro. Então, o que não sabe coordenar também é uma coisa que não sai, não cheira. Ele não sabe coordenar, eu sabendo qual é a minha função, então a empresa dele vai bem. Até porque ele me contratou para fazer o meu trabalho. Então, o meu trabalho sendo bem feito, se ele não sabe coordenar, fica com ele e a sorte. O fofoqueiro. Agora você fala do seu fofoqueiro. Pronto, aí esse chefe que eu tive... É, o chefe de um direito, ele foi contratado pelo dono da empresa para ser o CEO. Aí esse cara, ele ouviu, ficou literalmente atrás da porta enquanto eu conversava com o outro sócio. Quando esse meu outro chefe, meu primeiro chefe narcisista, estava falando bem de mim, estava elogiando o meu trabalho. Aí esse chefe falou assim, é, mas não é bem assim não. Porque eu ouvi ele falando sim, assim, assim, assado. E esse sócio, esse CEO, na verdade, que foi contratado, ele já não confiava em mim depois disso. Falou na minha cara depois, que se dependesse dele, eu já não estava mais na empresa. Mas enfim, depois de acho que dois meses depois, eu rodei. Tudo por causa de uma fofoca. Demitido por causa de uma fofoca do próprio chefe. Exato. Eu tive um chefe que chegou para mim, que logo no início, ele conversou comigo e foi assim, ah, eu gostei de você, que você é uma pessoa muito verdadeira, gostei de você isso, aquilo. Mas eu queria falar para você que aqui a nossa cultura é o seguinte, a gente já passou por muita coisa. Então, aqui na empresa, a gente não costuma alimentar fofoca, a gente não costuma, a gente não quer ninguém que seja venenoso. Porque isso contamina muito a equipe lá, foi falando lá. E depois eu percebi que o chefe é o maior fofoqueiro. Além de fofoqueiro, ainda é mentiroso. Não só mentiroso, mas ele cria situação. Por exemplo, ele chega para mim, fala sobre você, dizendo que você falou tal coisa sobre mim. E eu com raiva vou acabar falando sobre você ou que você disse alguma coisa sobre ele. Então, ele ficava jogando contra... Um joguinho. Ele não, ela. Eu acho que eu comecei a trabalhar nessa empresa em 2013. E ela era muito assim, ela chegava para tu, por exemplo, para tu e dizia assim, tu viu que o Daniel começou a usar boné para trás? Porque, por exemplo, tu estava usando boné para trás. Ela chegava para mim, tu viu que ele está agora usando boné para trás? Acho que ele quer te copiar. Aí ela jogava algumas coisas para ver o que eu poderia dizer. Aí eu dizia assim, ah, eu também acho que ele está querendo me copiar. Aí mais para frente, ela te chamava e dizia, olha, Daniel estava dizendo que tu estava usando boné e que criava N situações sem necessidade nenhuma. Mas qual é a ideia dela? Ela gosta de fofoca, ela gosta de saber o que as outras pessoas estão falando. É a diretora de escola, na realidade, é assim. A diretora trabalha aqui dentro da salinha dela, a salinha dela tem todas as câmeras do mundo e ela precisa de professores fofoqueiros que tragam a conversa para ela. Então, quem mais fofoca ganha um carguinho melhor, né? E sempre tem a pessoa que está disposta a fazer isso. E não é cargo melhor. Aconteceu o seguinte, essa empresa, essa chefe também era caloteira. Fora do fofoqueiro, não tem aqui a opção caloteira, mas essa chefe era caloteira. Então, às vezes, na hora de receber do pagamento, não tinha pagamento para todos os funcionários. O que é que ela fazia? Ela pagava primeiro aqueles que traziam as fofocas. Logo, era um dos últimos. E é para vocês verem. É complicadíssimo. Não sei se vocês já passaram por isso ou passam por isso, tipo de chefe fofoqueiro. Tem um chefe caloteiro também, mas também tem outros. A gente está falando de tipos de chefe, mas a gente não especificou se era tipo ruim ou tipo bom. Sim, sim. Por enquanto, a gente só falou do que não presta. Dentro de uma instituição e escola, tem supervisão. Então, a supervisão, muitas vezes, substitui o chefe em alguns cargos. Mas não está equiparado, não? Não, são coisas completamente diferentes. Mas o supervisor, geralmente, é supervisão pedagógica, supervisão de professor. Sim. Em alguns lugares, também, eu não era só professor. Então, não necessariamente seria minha chefe, meu chefe. Mas, geralmente, quem mais reclama é mais supervisor do que direção. Porque o supervisor é meio que o braço direito da direção. Sim. E se o supervisor corrige, a ideia é que o supervisor corrija os problemas para chegar na direção, tudo ok. Então, às vezes, quem reclama é o supervisor para que o próprio supervisor não leve uma chamada porque deixou de fazer alguma coisa. Então, muitas vezes, a direção não está sabendo nem do problema porque a supervisão já resolveu. É, não deixa de ser uma chefia, né? Tu já teve chefe bom? Um chefe muito, muito bom? Muito, muito bom, não. Tu pode dizer, assim, dois chefes que tu teve que foram exemplares? Não. Não, infelizmente, não tive essa experiência ainda. Não teve? Não tenho. Nem no meu atual. Enquanto escola, eu tive uns diretores que foram muito tops. De escola particular, por exemplo, tive uma diretora chamada Áurea, que foi a minha primeira diretora de escola, que eu comecei a trabalhar em 2010. 2009, eu comecei a trabalhar. A Áurea foi uma diretora muito boa, muito top. Ela confiou muito no meu trabalho. Eu estava recém formado, não. Eu estava recém... Assim. Começando, né? Estava começando. Então, ela confiou muito em mim, me ajudou bastante. Ah, esse é bom. E não só isso, mas num contexto geral. Também teve Léo, que era uma mulher. Ela também foi uma excelente diretora. e ela gostava muito do meu trabalho e gostava de mim enquanto pessoal também, né? Não só enquanto profissional. Também Cíntia, que era de outra escola que eu trabalhava. E ela sempre foi um exemplo, assim. Eu sempre achei ela muito top, muito organizada, muito empreendedora. Eu acho que entre essas que eu falei, essa Cíntia era mais focada nos resultados do trabalho. Eu gostava muito dela. Também teve outras direções que trabalhavam de outra maneira. Mas essas três foram, que eu posso dizer assim, as melhores referências para mim de chefe. Mas elas também mantinham esse mesmo nível na vida fora, aliás, desse cargo de chefia. Você também sentia isso? Como assim? É porque assim, quando uma pessoa é chefe, pelo menos eu interpreto dessa forma. Ela tem meio que a persona dela chefe na empresa e a persona dela na vida pessoal, quando ela sai da empresa. Essas pessoas que você sentou era a mesma coisa? Para mim é a mesma coisa. Sempre foi uma coisa saudável, assim. Nunca teve... Eu nunca precisei falar mal, vamos dizer assim, em nenhum momento. Fala de coisa boba, assim. De fazer comentário. Mas nunca teve nada de ruim. Então, sempre tive boas referências. Também teve uma recentemente que foi de Arrasta Pra Cima. Quer dizer, que faleceu. E ela também foi muito gente boa. Foi muito... Logo no começo também, em 2009, que eu comecei a trabalhar com ela e ela faleceu recentemente. E era uma pessoa maravilhosa, uma ótima pessoa. E é isso. Eu tenho muita referência boa, mas também eu tive muita referência ruim. Tu falou sobre assédio? Sim, fui assediado moral. Eu também já tive assédio moral. A pessoa disse para mim que eu não sabia trabalhar, mas aí eu tinha que me sujeitar a permanecer lá, porque ela me dava essa oportunidade de trabalhar lá. Que em outro lugar eu seria demitido. Então, ali ela me tinha na mão. Achava que era uma situação que eu não vou estender muito, mas foi bem difícil. E na época eu desejava muito, eu chegava em casa muito chateado, falando que eu queria que acontecesse uma tragédia no mundo, que alguma coisa acontecesse, que eu não precisasse voltar para dar aula no outro dia. Eu só precisava de umas férias, de 30 férias seguidas assim. E o que uma coisa interessante que aconteceu, que não é uma coisa que eu posso dizer assim, foi bom para mim, eu não posso dizer dessa maneira, mas houve realmente uma tragédia, que até falei assim, uma tragédia no mundo, houve uma situação X e que fez muita diferença na minha vida, que foi a pandemia. Na pandemia foi quando eu estava completamente saturado do trabalho com essa pessoa que estava me assediando muito. A gente discutia abertamente nos grupos da escola. Sim. Tinha um grupo específico que colocou assim, o que vocês acham do chefe de vocês? E nesse grupo, não era o grupo da escola, era um grupo de funcionários que, como fosse assim, funcionários de RH do Brasil. Tem todo mundo de todo o Brasil. Sim. Era mais ou menos um grupo assim. E eu fazia parte desse grupo. E aí perguntaram, como é que é a sua chefe? Aí eu escrevi nesse grupo. Insuportável. Aí eu tinha um cargo que era muito desejado dentro de qualquer instituição desse mesmo nível. E daí uma pessoa que era interessada nesse cargo, que era amigo da diretora, entrou em contato com ela, tirou um print da conversa do grupo e jogou lá e disse, olha, o que esse funcionário está falando sobre você. E daí a diretora pegou aquele print e jogou no grupo da escola, dizendo assim, olha o professor, o que o professor está falando de mim nos grupos. E está errado. Aí eu coloquei lá, mas eu não menti. Eu disse que você era insuportável, você continua sendo insuportável. Aí começou um bate-bocazinha ali no grupo e a supervisão veio, Daniel, não responde mais. Aí aparelho dizia, não responde mais. Tem apaziguadores, né? Isso. E aí eu fui e respondi. Eu disse, não, ela está falando ali no grupo, então eu vou falar também. Aí ela fez, ela está sendo muito infantil. Sim. Você também que está respondendo. Mas pelo menos eu peço que você pare, porque aí você parando, ela vai parar também. Eu disse, tudo bem. Quando foi no outro dia que eu cheguei e ela foi abrir o portão para mim, ela olhou para mim com a cara de superior, como se está pensando que eu não estou sabendo o que você falou de mim. Aí ela, bom dia, querido. Aí eu, bom dia, querida. Tudo bem. Ela, é, porque estão falando de mim por trás. Eu falo aqui na frente, você quer saber o quê? E isso era altamente constrangedor. Eu bloqueei ela das minhas redes sociais, bloqueei tudo para que ela não visse. Eu detesto ela até hoje, porque ela me fez muito mal. E eu gostaria de falar muito abertamente. Ela mesmo sabe. Ela seguia meu canal, mas aí eu fui, removi. Tudo que eu podia remover ela como seguidor, removi. Porque ela me fazia muito mal. E isso foi muito, para mim, foi muito difícil no começo, porque isso modificava muito. Eu passava mal. Eu sempre passava mal. Isso é até interessante eu relembrar isso, porque eu vivia com ânsia de vômito para ir para trabalhar. Eu chegava no trabalho já com ânsia de vômito. Eu não entendia por que. Todos os dias tem ânsia de vômito. Na realidade, aquele lugar me incomodava. Fazia mal. Ela me incomodava. Sogava a energia, né? Isso. Ela era uma pessoa muito difícil. E meio que eu sofria muitas ameaças dela, como... Para vocês terem ideia, eu estava em uma avaliação primeiro. Eu estava em um tempo de avaliação. E ela era que assinava essa avaliação e dava nota. Então, ela tinha todo o poder de me prejudicar. Então, meio que eu evitava ao máximo o embate, mas não pelo embate, eu não deixava de ser quem eu sou. Que é justamente a pessoa que não concordei, eu vou falar. E vou falar da minha maneira. Não espere que eu faça muito rodeio para falar, não. Se eu não gostar, a pessoa vai saber que eu não gostei. Eu só fiz rodeio uma vez, que foi em São Paulo, que eu tentei agradar para proteger outra pessoa. Tentei agradar, tentei fazer não sei o que, mas não preciso agradar ninguém. Nunca precisei de babar ninguém. Então, é isso. Não, no meu caso, nesse meu primeiro chefe que me assediu moralmente, e que também assediava outras pessoas, o karma para ele agiu muito mais rápido. porque ele se envolveu com uma briga com outro sócio, que foi um sócio fundador, briga de porrada mesmo, isso é fofoca, bateu nele, o outro sócio processou ele por agressão, venceu, a empresa já não existe mais, esse meu ex-chefe, que era esse dono da empresa, está internado em uma clínica de reabilitação, se eu não me engano. Ele bebia, mano? Bebia, e tinha muitos transtornos também, utilizava, não sei nem o que ele utilizava, mas tomava tanto remédio, tanto remédio, que enfim, acabou dando um choquezinho aí nele, aí ficou internado. Fora chefe, o chefe direto assim, tu tem algum supervisor, algum supervisor também era o satanás de rabo? É, teve esse que fez fofoca, mas ele não era supervisor diretamente. É, acho que a gente sempre tem que estar muito cuidado depois dessa, principalmente, e acho que eu sou o maior exemplo para falar sobre isso, do cuidado que você tem que utilizar as palavras do trabalho. Então, muito cuidado de você falar da sua vida pessoal, muito cuidado no que você vai falar para o outro, ou se você vai falar de uma pessoa de um outro setor, então você tem que prestar bastante atenção, porque as paredes têm ouvidos, esse ditado não existe à toa. Então, na realidade o ditado está até errado, paredes têm ouvidos, não. Os filhos de uma mãe têm o cu coçando para poder prejudicar outra pessoa. Gente ruim, a parede não tem nada a ver e a parede até hoje leva a culpa. Pois é, então, até agora eu não esbarrei ninguém, esse supervisor no sentido de leve trás, uma pessoa em um nível um pouquinho mais elevado de cargo, nunca tive, mas eu sempre mantenho esse mantra desde então, desde o que aconteceu comigo, eu fico, não. Quando eu acho que eu estou abrindo demais a boca, eu já fecho. Pronto, eu não consigo. Quando eu estou abrindo demais a boca, é que eu estou sendo melhor ainda. Não. É porque eu me sinto, quando eu estou abrindo muito a boca, é que eu me sinto muito à vontade e muito bem. Sério. O lugar que eu estou de boca fechada, eu não estou feliz. Enquanto eu estiver falando o que eu penso, o que eu gosto, eu estou tranquilo. Mas quando eu tiver que pisar em ovos no lugar, é porque o lugar não presta para mim. Porque esse negócio de não, eu sou eu, eu sou eu no trabalho, eu sou eu em todo canto, eu não tenho nenhum segredo de como a pessoa se comportar comigo, porque eu sou eu em todo canto. Agora, se a pessoa tiver um segredinho, se a pessoa tiver um probleminha, um negócio aí para o meu lado, vai ficar mais difícil. É porque às vezes, Daniel, é o como você chega, como essa informação chega. Peraí, me dá um pouquinho do teu. É a Barbie que a gente está brincando agora, né? O que eu quero mais dizer, é como às vezes a informação vai chegar na outra pessoa. Porque sempre vai ter a pessoa, fofoca no trabalho, não existe. Ah, meu trabalho é perfeito, não existe fofoca. Existe, eu amo. Sempre vai existir. Depende, tem fofoca que ela é uma coisa boa, uma coisa assim, mas tem fofoca que é para detonar. Detonar é isso mesmo. Soubesse de tal coisa, não sei o que, é sempre uma novidade. Ah, fulano fez isso, isso, isso. Isso, uma coisinha boba, mas algo que seja prejudicial, eu lembro que até tem uma coisa assim, a primeira você pergunta, isso que você vai me dizer, vai acrescentar alguma coisa? Isso que você vai me dizer, você teria vergonha se alguém contasse sobre você? Aí você vai pensando para saber se serve ou não a fofoca. Fazer uma triagem, né? Se tudo, se toda fofoca no final da conta for uma coisa que não vale a pena, conte, não guardo você. Se for para mim, conte perfeitamente. Eu estou um pouco me lixando se a fofoca é sobre uma coisa ou outra, pode me contar que eu gosto de saber. Porque às vezes... Mas não que seja para derrubar as pessoas, derrubar as pessoas é... É sobre isso, porque no trabalho às vezes você faz um comentário X, aí o pessoal já pega daquele contexto e aí já aumenta, né? É no melhor estilo, eu aumento, mas não invento. É muito difícil. E aí outra pessoa também vai repassar e já aumenta mais um pouco, já acrescenta. Quando você vê... Eita, quem que foi que falou essa informação? Ah, foi fulano do setor X. É, mas nunca chega fulano do setor X, geralmente abafa e diz, não, vamos deixar isso para lá. Eu deixo isso para lá, não. Traga a pessoa aqui. E outra coisa, eu lembrei de uma supervisora, que essa parte eu tenho que falar para vocês. Não era minha supervisora, eu era coordenador de eventos e existia uma coordenadora pedagógica. Essa satanás, ela, assim que eu cheguei, vamos lá, ela e eu temos o mesmo cargo de coordenação. Só que ela conseguiu botar para fora uma antiga coordenadora, que já era uma idosa, que já trabalhava muito tempo lá. Ela conseguiu derrubar essa mulher e essa mulher foi botada para fora. Essa mulher que foi botada para fora, como ela já era idosa, aquela era a vida dela. Para você ter ideia, essa mulher já morreu. Essa mulher morreu, tudo indica que levou a morte dela, foi a angústia que ela teve depois da demissão. Assim que eu entrei na escola, eu sabia que o meu trabalho era muito bom. Nunca tive dúvida disso. E assim que eu cheguei na escola, eu sabia que ia mudar muita coisa nos eventos da escola. E daí, eu preparei uma homenagem para essa mulher que foi demitida. Era o aniversário de 25 anos da empresa e eu perguntei, posso convidar? E disseram, pode. E daí, eu fiz um roteiro onde ela seria homenageada. E ela foi informada que teria essa homenagem, que ela ia ser convidada e ela ficou super feliz. Já estava procurando saber qual a roupa que ela ia vestir. Duas semanas depois, chegou a notícia que ela foi encontrada morta. Meu Deus. Ela foi encontrada morta dentro da casa dela, porque sentiram falta e foram procurar. E ela estava lá caída no chão, morta. E eu não lembro qual foi, se foi um ataque cardíaco, não sei o que foi. Mas ela já tinha passado um ano, basicamente. Ou foi seis meses que ela estava sem trabalhar, em depressão, sozinha, esse tipo de coisa. E a Satanás ainda foi para o velório dela. É, sempre foi. Como se fosse assim, a direção foi e a Satanás foi. Parece que foi para ter certeza que ela tinha morrido. E a festa aconteceu. E mesmo acontecendo a festa, teve a homenagem. Foi uma homenagem póstuma, mas teve essa homenagem. Inclusive tem vídeo, tem tudo gravado, isso dessa homenagem. E eu fiquei muito pensativo nisso, porque ela era muito dedicada. Porque, para você ter ideia, eu passava em frente a essa empresa e eu sempre pedia para botar o meu currículo lá. Só que eu sabia que ela era a coordenadora, essa senhora lá. E eu pedia para entregar o meu currículo para ela. Porque eu pensava assim, como ela já é coordenadora, ela pode precisar de alguns serviços meus. Tipo cenografia, outro tipo de coisa, não necessariamente coordenação. E eu nunca deixava o meu currículo no lugar, eu sempre pedia para entregar para ela. E pelo destino, eu acabei no cargo dela. Que ela foi demitida por causa desse demônio aqui. E quando eu cheguei, essa coordenadora pedagógica, ela me chamou em uma sala isolada. E fez assim, com essas palavras. Daniel, eu não quero trocar seis por meia dúzia. Eu já coloquei a antiga coordenadora de eventos para a rua. Porque ela não combinava comigo as coisas. Aí eu, na minha cabeça, como assim eu botei a coordenadora para a rua? Porque ela era outra coordenadora. Coordenador não demite coordenador. Tem o gestor, o dono da empresa que demite. Mas essa satânica aqui, ela tinha um poder tão grande dentro da empresa. Que as pessoas falavam, as pessoas falavam que ela estava tendo um caso com a direção. Por isso que ela tinha, se achava, tinha tanto poder. Só que, quando eu percebi que ela era tão cobra, aí eu fui me distanciando dela. Só que as pessoas diziam, cuidado, ela vai lhe dar uma rasteira. Já o pessoal do RH dizia, nem se preocupe. Você trouxe uma... Olha, nada a ver, mas eu vou dizer. O copo, a xícara dele, é mais larga do que a minha. Trocou. Toma. É mesmo, né? Sei lá, que aleatório. Enfim, eu não vou esticar muito essa história não, porque essa história é um pouco longa. Eu poderia aqui contar toda a treta, que teve uma treta muito significativa. Pra você ter ideia... Não, teve uma treta aí significativa, mas eu não quero me aprofundar. Porque, de repente, tem gente aqui que assiste o canal e que é da mesma empresa. E pode ficar uma coisa meio feia. No final das contas, eu fui demitido. Eu fui demitido por causa de uma briga entre eu e essa coordenadora. Essa coordenadora é muito maquiavélica. Muito, muito, muito maquiavélica. E eu cheguei pra fazer uma reunião com as professoras. E ela falou assim, licença, que agora é o meu horário de falar com elas. Se eu preciso dar um aviso. Ela fez, você vai esperar. Quando eu esperei, e as professoras ficaram tudo olhando assim, como se disseram assim, o que é que tá acontecendo? O que tá tendo isso aqui? Uma tensão, né? É, aí eu fiquei esperando. Quando tocou, ela fez, Daniel, você vai na minha sala, fala comigo e eu passo pras professoras. Eu fiz, professoras, licença, que eu vou falar com vocês. Aí elas, desçam, professoras. Aí eu olhei pra cara dela. Quando as professoras desceram, eu olhei pra cara dela e disse, você acha que você é quem? Que você é dona disso daqui? Que você manda? Aí eu botei toda a minha raiva pra fora. Ela chegou, a direção tava viajando, eu fiz uma ligação pra direção, disse que eu não tava suportando mais do que tinha acontecido. Ele fez, calma, quando eu voltar a gente resolve. Quando ele voltou, ele me chamou na sala e fez assim, Daniel, o que foi que houve nessa reunião? Contei tudo que tinha acontecido. Aí ele fez, você tem certeza que foi isso? Aí eu falei, tenho. Aí eu ainda fiz assim, tenho. Você quer ouvir? Eu gravei tudo. Nossa, ele quase caiu no chão. Ele apague agora. Eu disse, não, isso aqui é a minha prova. Pra você ver que a conversa foi exatamente o que falou. Ele pediu pra eu apagar. Eu simplesmente apaguei. Ela disse pra ele que eu tava tão agressivo que ela teve que segurar minhas mãos pra eu não bater nela. Ela lutadora de jiu-jitsu, ela era lutadora de não sei o que, de boxe, sei lá o que que danado é. E ela simplesmente mentiu pra ele. Ela chorou na sala dele. Ela tremeu, fez um drama, passou. Aí teve um evento que ela começou a querer modificar o evento. E aí eu não deixei. Aí o diretor chegou pra mim e fez, Daniel, você poderia mudar isso aqui? Porque ela tá pedindo. Eu fiz, não. O roteiro tá pronto. Foi feito com antecedência. Todos os outros coordenadores e todas as professoras já receberam o roteiro. E tá tudo certo. Já tá aprovado. Então não tem motivo pelo qual a gente mexer numa coisa que tá pronta. Só pra fazer o desejo dela. Ela disse que tem alguma... Aí não fiz. Aí ela foi e ficou fazendo um cara feio lá e depois foi pra sala dele cochichar. Tem muito mais conteúdo, mas eu não quero falar sobre isso. Porque o vídeo não é sobre esse caso. É sobre tipos de chefe. E nesse caso é um chefe omisso. Porque ele sabia que ela tava prejudicando. Ela conseguiu. Ela conseguiu demitir. Ela mesmo conseguiu demitir muita gente da equipe. Que não era a favor dela. Não era submisso a ela. Então ela conseguiu demitir. Certo dia, o diretor chegou pra mim e fez. Daniel, tô sentindo que você tá meio estressado. Tá meio... Assim, eu vou adiantar as suas férias. Foi de julho. E eu fui pra Chapada Diamantina. Quando eu voltei da Chapada Diamantina, eu já fui direto pro RH. Porque o pessoal era tudo meu amigo lá. E falei assim. E aí, cadê minha carta de demissão? Aí elas olharam pra mim e ela fez. Demitido. Tu nunca vai ser demitido aqui. Tu tá dando muito resultado aqui. E daí... RH sempre tem esse papo, né? Eu nunca confio em RH. Não, mas eles são pessoas excelentes. Eles não mentiram em nada pra mim. Não, eu falo mais no geral mesmo. Uma delas só soube... Uma delas soube com antecedência. Foi consultada se eu deveria ser demitido. A gestão chegou pra uma delas. Fez assim. Eu tô querendo demitir. Daniel, o que é que você acha? E essa que era a minha melhor amiga de lá, falou assim. Demita. Demita porque não vai dar certo esses dois coordenadores juntos. Ou é um, ou é outro. Como você não vai demitir a outra, então você demita Daniel. Porque ela também disse com toda a força, demita Daniel. Porque eu já tinha conversado com ela, dizendo que eu não aguentava mais lá. Mas eu não iria demitir. Eu pedi demissão e perder os direitos que eu tinha por conta dela. Então eu preferia ser demitido. Mas eu fui pego de surpresa. Daí, quando eu entrei na minha sala, eu liguei o computador e não tava entrando minha senha. Eu não tive acesso à máquina. Então ele ligou pra sala e fez. Daniel, desce aqui pra gente conversar sobre o contrato. Só que eu tinha vários contratos. Que eu tinha contrato com teatro, eu tenho contrato com casas de festa. Tenho contrato com fornecedores. Eu tinha duas, três pastas com muitos contratos. Daí eu reuni todas e imaginei que ia falar do próximo evento, né? Os contratos. Aí, quando eu desci, ele fez. Vamos falar do contrato? Eu fiz qual? Ele do seu. Aí eu não entendi. Aí ele fez sobre a rescisão do seu contrato. Aí eu fiquei pensando. Eu fiz. Tu tá me demitindo? Eu fiz. Eu fiz assim. Tu tá me demitindo, Eli. A ficha não caiu. Aí ele, não é uma demissão. A gente vai excluir o cargo de coordenador de eventos. Eu parei pra pensar. Eu levantei, abri os braços, dei um abraço nele e fiz. Muito obrigado pela oportunidade que você me deu aqui nessa escola. Eu cresci muito profissionalmente aqui com vocês. Essa escola foi um sonho eu ter trabalhado aqui. Eu sempre admirei essa escola. Sempre admirei a história. O meu irmão morava aqui na frente dessa escola. Sempre passei aqui na frente e via. E sempre achei bonito. Sempre quis fazer evento aqui. Inclusive, dessa funcionária que morreu. Tem toda uma história, né? Então, eu agradeci muito e saí. E um ano depois, a funcionária, a Dita Cuja aí, foi demitida. Ela foi demitida por falta de uma competência essencial pra se trabalhar dentro de uma escola e com a parte pedagógica. Ela falhou e falhou feio. Ela veio falhando e ele reconheceu tudo que era de ruim nela. Daí, ela foi demitida. E a minha vontade foi mandar uma mensagem pra ela no WhatsApp. Nem que fosse um áudio dizendo, conseguiu ser demitida. E me disseram que ela chorou muito quando ela foi demitida. Que ela não acreditou. Essa aqui. No caso, ela já tirou. Ela até um dia desse dava aqui. Aí eu ia mandar a mensagem pra ela. Mas eu decidi não mandar. Porque eu preferi ser maior do que isso. O karma já foi feito. Já foi cumprido. E ela chorou muito. E eu não precisei chorar. Eu saí e saí pela porta da frente. Os funcionários diziam que a escola nunca teve um evento igual. O que eu fiz. E a partir do meu evento, a escola modificou a forma de se fazer evento. Coisa boa. E até hoje o pessoal do RH que é de lá, fala pra mim sobre isso. Fala que muita coisa na escola aproveitam das ideias que eu já tive. Da forma do evento. E eu fiquei muito feliz com isso. E ela não. Ninguém gostava dela. Os funcionários da limpeza. Enfim, das outras funções. Iam até a minha sala chorar. Eles chegavam pra mim e diziam que se sentiam humilhados por ela. Diziam um monte de coisa. E na minha sala eu conversava com as pessoas. E deixava as pessoas à vontade. A única coisa que eu fazia errado. E que depois eu levei um puxão de orelha. É que o pessoal vinha entregar o café pra mim. Vinha com a bandeja. Eu dizia, não, não precisa não. Se eu precisar eu pego. Aí a direção chegou pra mim e fez. Não faça isso. Essa é a função dele. A função dele é entregar café. Se você diz que não precisa. E que você vai descer pra buscar. Quando ele começar a entregar pras outras coordenações. Ele vai dizer. Ah, Daniel não quer buscar. Porque essa daí também não desce. Então ele quis dizer que essa é a função dela. Entregar café. Deixa que ela entrega o café. Enfim, já falei mais de um chefe aí. Que ele foi omisso. Muitas vezes ele deixou que a outra se sobressaísse. Mas pra a empresa dele ele achava que a outra ia dar mais resultado. Então deu aí. Então a gente vai encerrar com essa chave aí. Com esse final. Com esse, né. Com essa tristeza que rolou aí. Dessa treta. Mas é assim. A gente nunca pode, como posso dizer. Deixar que uma experiência ruim contamine as outras. Porque cada pessoa é uma pessoa diferente. Cada chefe vai ter um perfil diferente. Então eu acredito que... Não vou romantizar, né. Porque acho que nem cabe esse tipo de comentário. Uma romantização como essa. Mas eu quero dizer que você tem uma experiência ruim numa empresa X. Mas na próxima que você tiver. Você vai ter uma experiência um pouco melhor. E na outra que você tiver também vai ser melhor. E assim vai. Nunca vai ser perfeito. Porque não existe isso. Não existe empresa perfeita. Que são mais agradáveis. Mais flexíveis com o que a gente precisa. O que é muito bom. Mas não vai existir. Então o podcast de hoje foi esse. É com muita alegria e cansaço que a gente vai começar essa semana. No final das contas, segunda-feira não foi tão merda assim. E a gente sobreviveu. Estamos vivos e empregados. Graças a Deus. Então está tudo certo. Errado seria se a gente fosse demitido. Mas a gente está tudo em dia. Aproveita e faz o meu pix aí. Meu Deus. Bota aí. Não, você. Bota aqui. Ah, para eu botar o pix. A contribuição, né? Ah, meu Deus. Então se esse vídeo chegar a mil likes, eu vou botar metas impossíveis. Eu vou fazer um pix para a Vitor. O trabalhador que está aqui. Chegou cansado do trabalho. Tascou um boné. Porque ele disse que ele estava todo bagunçado. Tascou um boné para se esconder. Podia falar isso? Pode, pode. Você já falou, né? Eu já falei, mas está bom. Mas é isso. Então espero que vocês tenham gostado. E até amanhã. Se agora que eu tenho para contar Hoje vou mandar real sem me preocupar Dance-se podcast e não aguento mais Se querem falar besteira não vão me agradar Não, 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 não Dance-se podcast e eu não ligo mais Sigo o meu próprio caminho, sou quem eu sou Dance-se podcast e não vão me afetar Dance-se podcast e não vão me afetar